Grupo Maria Política, alô Jefferson, nosso abraço aqui direto do pátio da 10ª Delegacia, já em nome de Sacolão, que fica na lama preta, alô baixinho, alô Felipe, hein, qualidade e preço. E vereador Herbinho, vereador da mobilidade urbana, sempre trabalhando muito com todo o seu gabinete, é isso aí Herbinho, o Franco, o Dijadson, toda a equipe aí. Sintrave Goiás, alô presidente Afonso Carvalho, ontem parabenizou a todos os trabalhadores, pelo dia do trabalhador, Afonso Carvalho, hein, o homem do Sintrave Goiás, sempre ao lado do trabalhador, isso aqui é bom. E Sintrave Goiás, a Josué Pereira também, que abraçou todos os trabalhadores, no dia do trabalhador, valeu presidente Josué Pereira, do Sintrave Goiás, aqui de Camaçari, filha da CUT, Ivanaldo Soares, o homem da Defesa Civil, alô Ivanaldo Soares, 199, trabalhando muito em Camaçari, e arroba. Ali no centro comercial, no primeiro piso, 71987066063, alô Cícero, e grande ouvidor de Camaçari, Zé Dupão, rapaz, sempre com seu gabinete cheio, lotado e atendendo as pessoas, grande liderança, alô Zé Dupão. Um abraço. Olha aqui direto da décima hora. A C, a 4ª DHPP, está investigando dois homicídios. No Verde Horizonte, a polícia investiga a morte de um homem de dados ignorados, com tiros no rosto, hein, estourar o rosto do rapaz com tiros. E a C, também, Camaçari, no Poc 2, homem de dados ignorados, foi morto com quem nascer. No Poc 2, a 4ª DHPP, está investigando esses dois homicídios. E a polícia recuperou um veículo com restrição de corpo no Rio de Janeiro, na defesa Nissan, na Rua Maralina. Então, vários veículos, aqui no pátio, foram recuperados pela polícia. A gente, na décima hora, fizeram uma prisão de um homem, apontado por suspeita de tráfico de droga, no ponto certo. Com ele, oito embalagens e uma pedra grande de cocaína Um homem é baleado após um acidente de trânsito ali no Parque das Mangabas Um rapaz bateu com o carro na moto, numa carroça O carroceiro, segundo informações, sacou uma arma e atirou contra ele Onde ele foi levado para o hospital para ser medicado A polícia está investigando esse carroceiro que atirou contra esse rapaz Tudo isso em nome de Sintercoba, com as bases de Camasari, Candeias, Feiras de Santana, Sul da Bahia e Salvador Sintercoba é filiada a CUT e também parabenizou todos os trabalhadores da direção do Sintercoba É isso aí E Márcio Simões vai ter um passeio dia 27 de maio e voltando dia 28 para Timbó, meu irmão Timbó, o telefone é 71996973587 O Márcio Bambam espera por você R$ 150 é o preço desse passeio da Simões Turismo Acesse www.vaiapolitica.com.br e segue você daí